7h41, vamos seguir em frente aqui com o nosso noticiário, falando de pesquisa também, mas agora de pesquisa nacional. A quantidade de brasileiros que desaprovam o trabalho do presidente Lula e a atuação do governo federal aumentou nos últimos três meses. Os números fazem parte então de uma pesquisa divulgada pela Genial Coeste e indicam que o chefe do Palácio do Planalto está perdendo apoio ao longo do ano. Os dados apontam que 51% dos eleitores aqui brasileiros aprovam o trabalho de Lula, mas em relação ao levantamento feito em julho, esse índice estava em 54%. Aqueles que desaprovam Lula chegavam a 43% há três meses. Agora esse índice subiu para 45% daqueles que desaprovam. Outros 4% não souberam ou não responderam. O estudo também trouxe informações sobre a atuação do governo federal. Neste caso, há um empate técnico entre avaliação regular, negativa e positiva. O índice de avaliação positiva saiu de 36% para 32%, então teve uma queda também na comparação das duas pesquisas. O índice de avaliação regular cresceu de 30% para 33%, enquanto o de avaliação negativa oscilou de 30% para 31%. Não souberam ou não responderam, 4%. O número de pessoas que foram questionadas e que acham a gestão de Lula melhor do que a anterior caiu 13 pontos percentuais. Segundo a pesquisa, 38% avaliam o atual governo como melhor do que o de Bolsonaro, contra 51% em julho. Já 22% acham que Lula está igual ao Bolsonaro. Outros 33% consideram a administração do petista pior do que a anterior. E 7% não responderam ou não souberam. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais, entre 25 e 29 de setembro. O levantamento tem índice de confiança em 95%. A cada dia que a picanha não chega, mais gente vai se decepcionando com o Lula. É a impressão que eu tenho. O governo não está fazendo entregas, é um governo muito preocupado com as próprias pautas. Toda hora o ministro é alvo de um escândalo, quando não é assédio, é escândalo com o mau uso do dinheiro público, ou são denúncias até de corrupção. Então é um governo que tem tanta confusão que fica trabalhando só para ele mesmo. É um governo que não tem boa interlocução com o Congresso, principalmente com a Câmara Federal, que tem pautas travadas. Então essa é a situação do Lula e as pesquisas começam a refletir isso, Pedroso, não tem muito segredo. É isso. E a prova de que o Lula não está indo tão bem na massa é que ele praticamente se retirou da disputa em São Paulo. Ele não fez agendas públicas com o Boulos, apesar de prometer que faria, agora nas últimas semanas, até a live que estava programada ele derrubou. Então nós temos um presidente que estava em Nova Iorque até agora há pouco, mas não vai no Capão Redondo, lá em São Paulo, fazer comício. Ele estava no México, mas não vai ali em cidades importantes para o PT. Tanto é que, segundo um levantamento do site Poder Trans60, das 113 cidades que têm segundo turno no Brasil, o PT pode eleger apenas em três. É o dado do Poder Trans60, que faz um agregador de pesquisas. Então a situação popular do PT está cada vez pior, Pedroso. Pior, pior. Você acertou, tem a questão da picanha, então a questão econômica não está indo bem. Você tem a questão identitária, como você bem falou, aquela turma que subiu com o Lula ali, a rampa do Planalto, pessoas negras, catadores de papel, indígenas, caos animal. Todas essas áreas que prometeram que seriam muito bem cuidadas, não estão sendo bem cuidadas. E sabe qual é o grande choque? Eu conversava com algumas pessoas ali de Brasília, que é o seguinte, quando eles começaram a olhar o detalhe da pesquisa, Marcos. Algumas faixas da população eram muito resilientes, ou seja, os números do Lula resistiam em cair. Porque ele teve ali um aumento do que ele entrega do Bolsa Família, teve o programa de renegociação, enfim, eles tentavam de alguma forma alcançar os mais pobres por essas políticas de redistribuição. Só que até essa faixa da população, a inflação começou a corroer, o excesso de impostos, dos impostos e das cobras do Haddad, começaram a afetar também desde as compras de blusinha ou em outras áreas, que nessa faixa da população, Marcos, até quem recebe dois salários mínimos, a avaliação dele, que era altíssima, estava ali perto de 69%, caiu para 62 pontos. Ou seja, uma queda de 7 pontos não é desprezível. Ainda é uma avaliação alta, mas acendeu a luz de alerta. Ou seja, até aqueles que recebem benefícios diretamente do governo na conta, essas pessoas já estão começando a sentir que não adianta receber o auxílio se as coisas estão mais caras no supermercado ou se o que lhes foi prometido também não chega. Enfim, essa capa de proteção vai sendo corroída e a gente pode esperar talvez mais populismo em alguns lugares. E de fato, as eleições municipais, elas tendem a ser muito, muito ruins para o PT. Agora 7h46. Repita. 7h46. Vamos falar com a nossa agência, Bia? Vamos lá. Muitas mensagens chegando aqui no nosso canal do YouTube, no Jovem Pan. Grupo Rick, você que sempre escuta pelo rádio, pode passar lá também. O Vânio Gonçalves de Souza, quando a gente trouxe aqui as informações sobre pesquisas eleitorais, ele está questionando que tem muitos indecisos. E já tentando entender para onde vão esses votos aí durante as eleições, de que forma que se comportam esses indecisos, as pessoas que preferem não responder quando são questionadas em uma pesquisa eleitoral. É isso, Pedruzzo. Você acha que a taxa está normal ou não? Veja, é normal essas pessoas ainda estarem indecisas, as pessoas decidem o seu voto muito nessa última semana, aguardam os debates como aquele que nós fizemos da RIC no sábado. Enfim, as pessoas vão caçando essas informações. Tanto é que as campanhas também intensificam os dossiês, os ataques, as agressões, os pedidos de apoio para esse período. Notem como a eleição vinha parecendo uma pasmaceira, né? Vinha ali, começou a subir depois do 7 de setembro, e agora, nessa última semana, parece um pega para capar enorme. Enfim, está diretamente ligado até com esse comportamento do eleitor. Está tudo dentro do esperado, mas enfim, segue animado até domingo. E tem muita gente que decide o voto agora, nos últimos dias mesmo, até às vezes no sábado, principalmente o voto de vereador, que pede indicação para alguém e tal. Mas o voto de prefeito também, está em dúvida entre dois, vê o último debate ou vê as últimas propostas, faz aquela revisada geral e decide. Então, acho que tem bastante gente mesmo que vai definir, nos próximos dias, o voto. O brasileiro clássico deixa, para a última hora, grandes decisões. Então, vamos ver como é que isso vai se desenhar nos próximos dias. Muita gente participando até aqui também sobre o assunto do Lula, não é? Sobre essa queda na popularidade dele, comentando aqui. Pedro Lula lembrou bem, tem a questão econômica também, o brinquedo da picanha, que reflete um pouco isso, que é a economia. Mas tem a questão dos impostos, as pessoas estão cansadas de toda hora, tem uma novidade na cobrança de impostos. 7h48. Repita. 7h48. Rápido é valo comercial. A gente segue na live.